Oi gente linda! Tudo bem? Espero que você esteja bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu vou pedir pra você se inscrever, clicar no gostei e também ativar o sininho porque tá tendo muito vídeo. Voltamos com tudo pra ajudar a mãe aqui, ó. Olha o tamanho da Bela, gente. Estamos quase de 37 semanas. 36 e 4 dias, eu acho que é isso. Meu Deus! Daqui umas duas semanas ou três, ela já está aqui. Gente, socorro! Chega a dar um calor. Felipe tá gravando aqui, cameraman. Vocês estão vendo aqui o cenário? É o cenário mais lindo, né? São todas essas coisas pequenas que eu já lavei. Inclusive vocês acompanharam eu lavando. Gente, eu lavei tudo. Tudo! Graças a Deus consegui lavar tudo. Agora só falta organizar. Agora falta achar assim, uma disposição, entendeu? Porque ou eu descanso, aí eu penso assim, não, eu preciso descansar porque logo ela vem. Mas aí eu penso, mas eu preciso arrumar. Aí fica assim, entendeu? Nesse negócio aí. Como eu falei pra vocês que eu ia trazer tudo pra vocês acompanharem, e vocês amam isso, então eu fico muito grata, muito feliz. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Hoje nós resolvemos montar todas as coisas pra chegada da Bela. Inclusive aqui o berço. Berço. Vamos montar o outro berço que é acoplado na nossa cama, que é o bercinho que ela vai dormir, o Moisés. Vamos montar o carrinho. E talvez a banheira. Eu não sei ainda se é necessário montar a banheira, mas talvez mudamos a banheira. Aí já fica tudo ajeitadinho. Aí depois é só organizar as coisas aqui, aí é pra um outro vídeo, tá bom? Então acompanhem. O Felipe tá tentando montar esse quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça tá confuso. Tá diferente, né? Não sabe. Esse berço aqui, minha gente, era do meu sobrinho. O que era do bem, eu doei pra uma mãezinha. E a minha irmã me doou esse. Olha que legal. E aí o Felipe tá tentando encontrar... Adivinhar, né? Adivinhar os parafusos. Porque tem tanto parafuso, olha isso. Mas parece ser um berço muito facinho de montar. Ah, maravilhoso. Porém, tem muito parafuso ali. Aí vai tentar ver aqui onde se encaixa. E eu que não sou besta nem nada, já vou preparar o cantinho pra eu sentar, né? Vou preparar, vou jogar aqui. Tá ali. Ai, desculpa. Vamos jogar ali embaixo? Desculpa. O que? Vou sentar aqui no banquinho. Gente, olha que gracinha o porta-maternidade da Bela. Gente! Lindo, lindo, lindo. Eu amei, foi presente de uma seguidora. Deixa eu mostrar pra vocês aqui também, ó. Tem mais coisas aqui. E mais coisas aqui, olha. E aqui embaixo. Fala aí! Ainda eu tirei bastante roupa, viu? Pra doar também. Só não mostra meu cofre, pelo amor de Deus. Todo vídeo você quer mostrar meu cofre. Você quer ajuda? Não. Então eu vou sentar de boinha aqui. Não, pode sentar. Meu pé tá inchado. Ó o bolão que tá meu pé. Falação de 52 também. Olha. Nossa, hein? Ó. Bolinha, hein? Então... E meu pé cresceu, viu? Na gestação do bem cresceu um número e não voltou mais. Ai, o que foi? Desde que eu te conheço, você calça 50, viu? Aí agora tá inchado, o chinelo não tá nem servindo. Canela inchada, tudo inchado. Aproveitando aqui, gente, eu vou fazer um vídeo falando sobre quanto a Bela tá pesando, quantos centímetros que ela tá. Vamos conversar, vamos conversar um pouquinho. Esse berço é grande, né? O ruim é saber onde vai as coisas. Pior que nem sabemos o nome do berço, não dá nem pra ver um tutorial. Tem que pegar a chavinha. E ele não entendeu ainda. Não entendeu ainda onde que é peça encaixar onde, não sei na onde. Sobre isso. Tem que entender, né? Aquele negócio que se diz, nossa, como você rápido entender as coisas. Pra quem nunca viu o negócio, né? Tudo bem era facinho de montar, né? Tudo bem, eu não tô isso. Era bem facinho. Tudo bem, você desmontou sozinha. É, e eu montei sozinha, né? Também. Porque aqui eu faço tudo, gente, entendeu? A minha mãe, ela, esses dias, ela tava desmontando o armário de cozinha, porque o meu foi pra ela, né? Desmontando o armário dela, pintando a parede, e ela troca resistência de chuveiro. Ela vai pra frente. Que é, faz tudo. E o cobre. 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 Segue aqui montando Tá quase Quase começando Quase lá Quase começando A conclusão é que Qual é a conclusão? Eu tenho que ir trabalhar Felipe vai sair pra trabalhar Não deu tempo de montar Então a gente vai continuar Amanhã Deu tempo Deu fazer comida Nós vamos almoçar agora E ele tá aqui montando ainda É porque é assim, gente Montamos errado Na verdade o Felipe montou errado, né? Eu tava lá fazendo comida Montou errado Ele não tem bola de cristal Pra saber É um berço que Ele foi modificado Ele já é antigo Então não tinha como ele saber Onde que era Agora que tá começando a acertar E vai sair pra trabalhar Né, Felipe? É, Juliane O que que foi? E também tu não trabalha como montador Nem com um montador, né? Pra não ajudar A maquininha descarregou Aí a tendinite que chora E já tá As duas mãos já Travadas Já É Vamos lá almoçar E vai ficar pra amanhã Foram quantas Quantas horas montando? Duas horas Tentando montar Aqui, minha gente Deu tempo De cozinhar Um macarrãozinho Gostosinho Olha aí Partiu almoçar, né? Depois de muitas horas Muito tempo O Felipe conseguiu montar o berço Mas, gente Foi muito difícil Um quebra-cabeça, viu? Ele levou muito tempo Pra montar esse berço Porque Eu não consigo ajudar, né? Eu não consigo Eu não posso pegar peso Ainda mais agora Que meu médico pediu Pra dar uma Uma descansada Uma repousada Também vou montar o carrinho Já pra deixar tudo ok E o bebê conforto Já está aqui Já está prontinho Pra instalar no carro, gente O que que vocês acham Dessa ideia De colocar O cercadinho Assim Aqui nesse canto Que eu acho Que seria uma boa também E ele é muito facinho De montar E é lindo, gente Cochão O que é que você achou? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já coloquei ele aqui no nosso quarto. Ainda falta prender essas tiras aqui na cama. Essas aqui. Tem desse lado e tem do outro lado. Mas isso eu vou ver depois como é que prende. Eu vou ver no manual. Gente, esse berço também tem seis posições. Ele abaixa, ele levanta. E essa posição foi a que ficou mais rente a minha cama, tá vendo? Gente, esse berço é lindo. Vocês viram como foi facinho de montar? Fácil, prático. Você consegue levar pra qualquer lugar também. Eu vou fazer muito bom uso dele, viu? Ele também tem essa rede aqui, ó. Pro neném conseguir respirar direitinho. Ele abre essa parte pra ficar no contato com a mãe. Gente, tudo. Ele desce, tá? Ele desce, se enrola. E para aqui, ó. Eu achei esse berço muito charmoso, gente. A marca dele é da Safet. Ele é um modelo side by side. Pesquisem aí. E ele também é muito fofinho. Eu acredito que vai atender muito as minhas expectativas. Fora que ele é grande. Então vai aí fácil. Uns seis meses da Bela, viu? Agora eu vou montar esse daqui. Também é fácil. Mas não é tão fácil assim quanto aquele dali. Vou montar pra vocês verem. Tirei a bolsa dele. Ou é uma sacola, não sei dizer. E ele vem assim, ó. Assim, bem fechadinho. Dá pra levar pra qualquer lugar também. Ele fica assim montado, gente. E é esse daqui que eu estou pensando colocar. No lugar desse outro berço aqui. Porém, eu quero comprar um colchão. Um colchão pra ficar bem confortável. Porque ele não vem colchão. Ele abre assim. Mas ele é muito lindinho também, viu, gente? E é muito prático. Essa daqui é a primeira parte. É só você abrir ele, gente. Tirando da sacola, ele já vem assim, ó. Já vem pré-montado. Porque aqui tem uma trava. Aqui tem outra. Aqui tem outra. E aqui tem outra. É muito fácil de desmontar. E aqui eu só fui colocar essa parte aqui pra baixo. Ó. Tá vendo? Aí ele desmonta. Aí eu só fui fazer assim. Pronto. Agora eu vou montar o restante. Tem a opção, gente, de deixar só assim. Porque ele é muito versátil, sabe? Tem a opção de deixar só assim. Esse daqui é um colchonetezinho. Mas eu ainda prefiro comprar o colchão. Pra ficar mais confortável. E tem a outra opção que ele é mais levantadinho. Que é a que eu vou deixar agora. O próximo passo é esse daqui. É muito fácil também. É só encaixar esses lados aqui. E essas duas barras de ferro, gente. E pronto. E coloco o colchonete por cima. Olha aí. Ficou assim. Eu acho esse berço fácil de montar. Fácil de desmontar. Também é fácil de você conseguir levar pros lugares. Ele veio com o mosquiteiro. Que tá aqui. E com essa redinha, gente. E é assim. Lindo. Essa cor também combina com tudo, né? Talvez é esse aqui que eu vou deixar lá no quarto da Bela. Só vou comprar um colchão pra ficar mais confortável. E talvez eu diminua ele. Eu deixei ele mais embaixo. Não sei. Vou pensar ainda. Mas essa altura é ótima pra pegar o neném. E é isso, gente. Por aqui já está quase anoitecendo. Eu aproveitei e montei o carrinho também. Agora está tudo montadinho pra chegada da nossa Bela. Gente, eu sou apaixonada por esse carrinho. Sério. Ele é maravilhoso. Ele é um modelo Moisés. Ele também levanta. Gente, esse carrinho é lindo. Lindo, lindo, lindo. Aqui ele é um tom de rosê, sabe? Ele é um rosê gold. Ai, gente. Eu sou apaixonada. Ele também é muito facinho de montar. Fácil de desmontar. Ele é leve. Sou apaixonada. E ele faz o conjunto com o bebê conforto. Olha. Com esse bebê conforto aqui, que também já está prontinho pra colocar no carro. Olha que coisa linda. É lindo demais. Aqui ele está na base do carro, gente. Essa daqui é uma base pro carro. E esse bebê conforto, ele encaixa aqui no carrinho. E é muito facinho de colocar também. O kit completo, né, minha gente? Também é da marca Safety. O kit completo. E os produtos deles são maravilhosos. Eu sou apaixonada demais, gente. Sério. Comenta aqui se vocês têm ou tiveram algum produto da Safety. Porque eu sou apaixonada. A qualidade do produto deles é maravilhosa. Maravilhosa, gente. Agora está quase tudo prontinho. Também montei aqui a cadeirinha. Olha que linda. Apaixonada por tudo. Agora só falta mesmo organizar essas roupinhas, esses lençóis. Tudo. Praticamente tudo. Olha isso. Passar. Organizar. Em breve eu mostro pra vocês o tour pelo guarda-roupa dela, gente. Porque agora eu vou organizar. Também vai ter vídeo da mala maternidade. Ativa o sininho pra não perder nada. Chega suei, viu, gente? Mas eu estou muito aliviada que já está metade, 50% preparado pra chegada da Bela. Não vai ser fácil organizar esse quarto. Mas eu acredito que vai ficar muito confortável, muito aconchegante pra chegada dela. E eu já estou muito ansiosa e muito feliz. Falta organizar aquelas roupas, tudo. Falta organizar o guarda-roupa inteiro. E eu vou trazer um tour do guarda-roupa, o tour da cômoda. Então, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. Vou pedir também pra vocês ativarem esse sininho pra não perder nenhum vídeo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui o que você achou. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.